Fala galerinha, beleza com vocês? Feliz dia das mães, né? Hoje é domingo. Espero estar postando domingo ainda esse vídeo. Esse é meu primeiro casal. Eu não ia postar vídeo deles, porque esse meu macho, a fêmea entrou em postura, porém ele estava fazendo uma reforma de pena. Sai o caramba. Vou juntar, para não perder os ovos dela, né? A postura dela. E vamos ver no que é que dá. E o que é que aconteceu? Deixa eu ver se ela sai. Ela colocou quatro ovos. E até então, os quatro estão cheios. É o meu primeiro casal. É uma femezinha diluída. É uma marcação massa, olha lá. E um macho diluído. Esse macho é o mesmo que está com aquela femezinha ancestral que eu estou fazendo o namoro à transição, né? Aí, deu certo, ó. Ele mesmo fazendo a reforma de pena, ele conseguiu cruzar e encher os ovos. E amanhã estará nascendo os filhotinhos, se Deus quiser. Aparentemente, está os quatro cheios. Nascendo, dando certo mesmo. Vou fazer outro videozinho rápido. Mas está vendo, ó. O macho fazendo reforma de pena, conseguiu encher os ovos. Já estou dando o Nalit Baby na água, para ir limpando o seu, como é que diz? O papo, o intestino, sei lá. Para como ela alimentar os filhotes, não tem problema de passar nenhuma doença para os filhotes, né? E eu estou satisfeito. Não achei que iria encher os ovos novos. Estou até com vitamina na água do macho aqui, ó. Mas ele está numa ordem boa. Não está mais caindo pena. Vermelhão permanece. E vamos ver no que é que vai dar. Nascendo, eu posto de novo. Valeu, gente. Um abraço. Feliz domingo aí. Dia das mães. E amanhã é segunda. Até, filhote. Valeu.